E São Paulo E combinei com o parceiro O meu sertão eu deixei E emo pra cavitar Aos paulistas eu cantei Do folclore brasileiro Uma folia de rei E São Paulo E São Paulo E São Paulo Paulistas sempre serei Vinte e sete anos foram Nessa data que eu falei Despedida a minha roça Para São Paulo embarquei Sempre cantando no rádio Ao povo que eu sempre amei A moda bem sertaneja No sertão que eu me criei De São Paulo E São Paulo E São Paulo Paulistas sempre serei Terra de piratininga Na indústria trabalhei Acompanhando o progresso Respeitando sempre a lei Trabalhando na lavoura Eu café também pra ter Orgulho em ser brasileiro Paulistas sempre serei E São Paulo E São Paulo E São Paulo Paulistas sempre serei Para perder o tempo kar business Eu espero que o seu ae Eupection